Música 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 Miquelito faz o passe na frente, tentativa era com o William Claudinho faz o corte Música Música Otero, cobra o escanteio na cabeça do Gil, tira Claudinho Afasta o capitão do galo De novo pra você, a cabeça do Gil Acertinha lá no cantinho, Claudinho tava bem demais Música Diniz na bola Levantamento na marca do pênalti pro Valver Subiu Claudinho, tocou nela Caçapa Música Música Anselmo Chegou, Claudinho, arbitragem, tava olhando de perto Claudinho roubando na bola Claudinho agora fazendo as vezes de armador Vinícius Paiva Cara a cara o Vinícius Música Música Linha de fundo Tirou o cruzamento Claudinho domina na coxa E vai sair jogando Música 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 O árbitro em princípio dá vantagem O Poveda já põe a bola na frente O Claudinho dá um carrinho Mas feliz demais o Claudinho É contra-ataque São três contra três Claudinho salvou de novo Vai ter que Música Música Virou o Claudinho Ele de novo, ele arrisca o lançamento Tupou a bola Pro Léo Zingo Música E olha o coxa tentando Com o Brandão Antes Claudinho Recupera a posse de bola Pro Léo Zingo Música Se atrapalhando Lucas Ronier Vobou E bateu mal na bola Em cima do Claudinho Virou bem de novo Em cima do Claudinho Amoralha ali o Claudinho Pra cima dele Música 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 O esporte funcionando agora com o Filipe para o Barleta, Claudio, desafoga o lance e mete o chuto na bola. Filipe para o Barleta, Claudio, desafoga o lance. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.